Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo, amiga, hoje dia 13 de setembro, segunda-feira. O tema do programa é Jesus, palavra que gera vida. Mas antes de entrar propriamente no tema deste programa, eu quero trazer para vocês a lembrança do santo cuja memória hoje nós celebramos. É São João Crisóstomo, que viveu de 349 ao ano 407. Ele foi um fiel anunciador da palavra de Deus como presbítero em Antioquia e bispo em Constantinopla. Decidiu-se a evangelização e a catequese, a obra litúrgica, caritativa e missionária. Sua pregação no campo moral e social acarretou-lhe duras oposições e, enfim, o desterro onde faleceu. Em sua obra de doutor, destaca-se o seu comentário às escrituras, especialmente às cartas de São Paulo. Que Jesus encontre acolhida em seu coração, comunicando-lhe vida e alegria. Na liturgia diária temos hoje o evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10, a narrativa da cura do servo de um centurião romano. Lucas nos narra que Jesus, entrando na cidade de Cafarnaum, foi procurado por uns chefes judeus com o pedido de um centurião romano. O centurião tinha um servo de estimação que estava à morte e desejava que Jesus o curasse. Jesus, então, com aqueles chefes judeus enviados pelo centurião, Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou novamente alguns amigos ao encontro de Jesus, os quais lhe transmitiram seu recado pessoal. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dizem, porém, uma palavra e o meu criado ficará curado. Jesus ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os amigos do centurião encontraram o servo em perfeita saúde. Através das várias narrativas de milagres que os evangelistas incorporam em seus textos, fica em evidência o empenho de Jesus com sua prática libertadora, em promover a vida onde ela estiver ameaçada. Esta narrativa de milagre é também encontrada nos evangelhos de Mateus e de João, com algumas diferenças. A narrativa de Lucas se diferencia das demais por apresentar o centurião, que é um gentio, como um benfeitor dos judeus, tendo até construído uma sinagoga para eles, porque amava seu povo. A boa índole do centurião se manifesta também em sua estima e no seu zelo por seu escravo. O gentio, por sua humildade, benevolência e fé, supera os filhos de Israel. A narrativa inspira a universalidade da missão. A presença do amor vivificante faz germinar a fé em qualquer povo ou nação, em qualquer época. As novas comunidades que vão surgindo em torno de Jesus. E és a sua palavra, com sua abertura e acolhimento, manifesta uma dimensão de amor que ultrapassa as comunidades segregadas de Israel. Todos os povos podem crer em Jesus, em seu empenho, em comunicar vida para todos. Que atentos à presença de Jesus em sua vida, você siga em paz o caminho da vida plena. E todos juntos, sigamos este caminho, caminho que é Jesus, Ele que é, caminho, verdade e vida para a vida plena. O programa chega-se ao final e eu espero poder encontrá-los, todos, amados ouvintes, no próximo programa. E fiquem com a benção de Deus. Abençoai, ó Deus, o vosso povo, que confia em vossa misericórdia e realizai os desejos que vós mesmos lhe inspirastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoai, ó Deus, o Deus todo-Poderoso, Amém. Abençoai, ó Deus, o Deus todo-Poderoso,